Na ilha de Madagascar, a vegetação ecoa com gritos sinistros. Eles vêm dos lêmures, conhecidos como os fantasmas da floresta. Os lêmures de cauda anelada são esguios e atléticos, feitos para saltar mais de 9 metros de uma árvore para outra. Eles têm cerca de 50 cm de altura e pesam menos de 3,5 kg. Colocados em escala com tamanho humano, eles seriam 1,80m de altura, pesando 14,5 kg. Suas caudas têm até 60 cm de comprimento e são estabilizadores de voo, ajudando a planar através das árvores. Os lêmures de cauda anelada vivem em grupos de até 25 indivíduos, e as fêmeas estão no comando. Lideradas por uma rainha guerreira, os lêmures adultos estão armados com garras afiadas e caninos longos. As fêmeas os usam em conflitos sangrentos com grupos rivais e em lutas violentas para subir na hierarquia do bando. O punhado de machos de um grupo de lêmures fica na base da pirâmide. Eles ficam felizes apenas descansando e tomando um sol, mas eles são vitais para o grupo, na reprodução. Quando uma fêmea está pronta, ela pode acasalar com todos os machos do grupo, mas a pergunta é, quem será o primeiro? Esse lêmure acha que está com sorte, porque ele está fedido. E a supremacia é decidida pelo pior odor. Os lêmures machos secretam o líquido de odor forte de uma glândula em seu pulso e esfregam em suas caudas. Depois, eles abanam a cauda na direção dos seus rivais. O fedorento tem o pior odor. Então, ganha a chance para acasalar primeiro. Mas o rival o interrompe. Ele contesta a regra do fedor. E desafia o fedorento para uma briga de verdade. Um combate kung fu com voadoras enquanto eles ficam pulando. A cauda o ajuda a gerar enquanto luta. O desafiante mira em um alvo apropriado. A genitália. Mas o fedorento consegue atingi-lo com uma cabeçada. O desafiante precisa mudar de tática. Derrubá-lo com um empurrão. E depois, deixá-lo no chão. Ele derruba o fedorento. E coloca os dentes em ação. Ele arranca a pele do rival. A mão machucada do fedorento é um nocaute técnico. O adversário sente o cheiro da vitória. E exige os seus direitos ao acasalamento. O fedorento está ferido, mas não derrotado. Ele não consegue lutar, mas quer justiça. Então ele volta para as árvores e atiça o seu rival, para que lhe largue a fêmea e o persiga. Então, em terceiro macho avista uma chance. E se aproxima para roubar o direito ao primeiro acasalamento. A vingança do fedorento está completa. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo como esse, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.